O item 6 é o processo 48.500, 48.96, 2016-67. Propósito de abertura de audiência pública, convido-se a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta em frente à definição dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade para o ano de 2017. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Em virtude da assinatura do termo aditivo para a prorrogação da concessão de distribuição da SUGIP, ocorrida em 9 de dezembro de 2015, a data da revisão tarifária da distribuidora foi alterada, passando de 14 de dezembro de 2016 para 22 de maio de 2017. No entanto, a distribuidora possui limites de DEC e FEC definidos somente até o fim de 2016, os quais foram estabelecidos junto com a última revisão tarifária da SUGIP realizada no ano de 2012. Dada a alteração na data de revisão tarifária, faz-se necessário o estabelecimento dos limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da SUGIP para o ano de 2017. E os limites para o período de 18 a 22 serão discutidos e estabelecidos concomitantemente à revisão tarifária da distribuidora. A SRT, por meio da nota técnica nº 143, apresentou a proposta para a fixação desses limites ao relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 6 a 8, a procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4º para 3º da Lei nº 9.427.96. A figura 1 apresenta o histórico de apurações dos limites globais propostos para a SUGIP em relação aos limites globais propostos para 2017. E a redução proposta é de 2,34% no DEC e de estabilidade no FEC. Então se a gente verificar os limites na figura, no gráfico 1, os limites são estabelecidos por meio das linhas e a barra é o apurado. Então o limite do DEC hoje está situado em 17,84 e haveria uma redução para 17,44. E o limite do FEC, fixado em 10,75, continuaria constante. Vale a pena aqui o registro de que a distribuidora atende com folga aos limites, sendo que o último valor registrado, apurado, já para o ano fechado, de 2015, ela teve um DEC de 11,3 e um FEC de 9,7. Para avaliar a consistência dos limites globais da SUGIP, apresentam-se os gráficos 2 e 3, uma comparação com os limites das distribuidoras da região nordeste. Observe-se que os limites de DEC e FEC da SUGIP estão aderentes à realidade da região. Então a SUGIP é a barra e as linhas são as concessionárias. Então a primeira figura, que é o gráfico 2, no limite do DEC, ela se situa em torno da média dos DECs estabelecidos para a região, talvez um pouquinho acima da média. E no caso do FEC, que é o gráfico 3, o limite dela se encontra bem próximo da média mesmo. Então os limites propostos para cada um dos conjuntos da SUGIP estão apresentados na tabela 1. Então a SUGIP tem 6 conjuntos e o DEC dela varia de 14 no conjunto de instância, para 21 no conjunto de convento, que seria com o maior limite de DEC. Em relação ao FEC, o conjunto de convento, onde tem exatamente o maior DEC, mas também tem o menor FEC, que é de 10. Enquanto que o maior é de Itabaianinha, de 12 interrupções. Então, diante do exposto com os processos 48500-004896, de 2016-67, voto pela instalação de audiência pública no período de 3 de novembro de 2016 a 2 de dezembro de 2016, visando obter subsídios e informações adicionais para definições do DEC e DEC e FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da SUGIP para o ano de 2017. Aqui está só com o intercâmbio documental. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, então, pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 3 de novembro a 2 de dezembro de 2016, visando obter subsídios e informações adicionais para definição dos limites de DEC e FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da SUGIP para o ano de 2017. Próximo item. Zero. Estou mandando um bocado de mensagem para todo mundo aqui.